Banda Devassa, Rua Patagônia, bairro da Penha, cidade maravilhosa, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Jesus Cristo é o nosso grande amigo que nunca abandona amigo no meio do caminho. Mas o que são amigos? O que são amigos? São tão amigos que voltam. São tão amigos, tão fraternos que se unem. São tão simples que cativam. São tão desprendidos que doam. São tão dignos que amam, compreendem e perdoam os amigos. São tão necessários que sempre se fazem presentes. São tão grandes que se distinguem. São tão delicados e dedicados que edificam. São tão preciosos que se conservam. São tão irmãos que partilham. São tão tristes que ouvem, iluminam e calam. Os amigos são tão raros e se consagram. São tão frágeis que fortalecem. São tão importantes que não se esquecem. São tão fortes que protegem. São tão presentes que participam. São tão sagrados que se perenizam. São tão santos que rezam. São tão solidários que esquecem. Esquecem-se de si mesmos. São tão felizes que fazem a festa. Os amigos, ah, os amigos, são tão responsáveis que vivem na verdade. São tão livres que creem. São tão fiéis que esperam. São tão unidos que prosperam. São tão amigos que doam a vida. São tão amigos que se eternizam. O verdadeiro amigo deseja sempre compartilhar bons momentos. Muitas pessoas irão entrar e sair da vida. Somente os verdadeiros amigos deixarão pegadas no coração. Banda de Vassa, saúda a você, amigo. A você, amiga. Nossos amigos da Banda de Vassa. Parabéns pelo dia de hoje. Dia do Amigo, dia 20 de julho de 2019.